Invista em seu visual. Você já reparou nos supermercados como as empresas capricham na embalagem de seus produtos? Você percebeu que as embalagens de joias e canetas de marcas conhecidas são quase tão bonitas quanto o produto que contém? A primeira análise que fazemos de um produto novo ou de uma pessoa desconhecida é a partir de sua aparência. Independentemente de se o conteúdo é bom ou não, já estamos fazendo nosso pré-julgamento. E esse pré-julgamento, por mais precipitado que seja, pode ser a diferença entre uma oportunidade que se abre ou que se fecha. Não é por outro motivo que devemos caprichar em nosso visual. Ele será responsável pela primeira impressão de nosso interlocutor e criará uma predisposição favorável ou não a tudo que tentamos obter em nossos contatos pessoais. Não é incomum empresas selecionarem candidatos pelo currículo e depois eliminá-los na entrevista inicial por causa de sua aparência. As grandes empresas chegam ao ponto de colocar em seu manual a maneira como seus funcionários devem se vestir. Reparem na próxima vez em que for lanchar no McDonald's no aspecto da rapaziada que atende o público. Veja se consegue encontrar um funcionário sequer com um visual desajeitado. Valorizar seu visual é criar uma predisposição favorável para você vender seu conteúdo. Imagem O homem moderno usa roupas GLAFTEX porque você sabe que um terno bem cortado pode fazer a diferença. 5. Mantenha os cabelos e as unhas sempre cortados. A cada duas semanas vá ao seu cabeleireiro para manter os cabelos sempre bem cortados e tratados. Cabelos compridos combinam com mulheres e cantores de rock e ainda assim só bem arrumados. Tendo os cabelos cortados com frequência você terá sempre o mesmo visual. Outro detalhe que pode ser resolvido em menos de dois minutos e que se esquecido pode causar uma impressão de desleixo. Não se esqueça de que estamos falando do conjunto. Tudo é importante e se repara em tudo. É como a velha frustração da dona de casa. Nunca se repara na limpeza da casa, mas sempre na sujeira que se encontra. As pessoas não vão reparar que está tudo em ordem no seu visual, mas sim no que está errado, como unhas não cortadas cirurgicamente. Não dê margem para qualquer comentário negativo. De nada valerá você investir uma boa quantia em roupas, cabelos e acessórios caros. Observar em seguida. Se comentarem a respeito de suas pobres e inocentes unhas cumpridas ou roídas. 6. Faça a barba diariamente. Não abuse da maquiagem. Barba por fazer é sinal de desleixo e não transmite boa impressão. A única exceção é aos domingos, quando você pode deixar sua pele descansar. Recentemente, numa entrevista de seleção para emprego numa empresa exportadora, apareceu um candidato com barba por fazer. Não tivemos sequer o trabalho de avaliar seu currículo, pois um candidato a uma vaga de emprego que não tem a menor preocupação com seu visual certamente não a terá com a empresa na qual trabalhará. E para as mulheres, cuidado com a maquiagem. Não abusem dela. Algumas ainda acreditam que reforçar a maquiagem pode ajudá-las a impressionar. Realmente vão impressionar, mas pelo mau gosto, a maquiagem deve ser a mais discreta possível. Companhias aéreas chegam ao ponto de ensinar suas comissárias de bordo a se maquiar e as cores permitidas de batom e sombra, por exemplo. 7. Cuide de seus dentes. Sabe aquela placa bacteriana que se forma entre os dentes com um aspecto esbranquiçado? Pois é. Se você escovar bem os dentes e utilizar diariamente o fio dental, evitará a formação de tártaro, que proporciona um aspecto muito feio quando a pessoa abre a boca para falar. Também é recomendável visitar o dentista a cada seis meses, de preferência, para uma limpeza e retirada da placa bacteriana antes que se forme o tártaro. Atualmente já existem clínicas especializadas em clareamento dental, em que uma única aplicação de uma hora deixa os dentes mais brancos. Aproveite os benefícios da ciência e invista no visual de seus dentes. 8. Use roupas boas e apropriadas. Não economize num item tão importante para valorizar sua imagem antes mesmo de você se apresentar. Vista-se sempre bem. Use roupas boas, bonitas, sempre bem lavadas e passadas, e que combinem com o ambiente para o qual você vai. Terno e gravata para eles e talier para elas são símbolos de elegância e impõem respeito. E não se esqueça de comprar um belo sapato que combine com a roupa e o cinto. Todavia, nada de querer impressionar saindo por aí apenas de Hugo Boss. Tudo bem, a aparência é fundamental, mas vai ficar estranho você ir engravatado num almoço de domingo na casa da sogra, ou ir ao estádio como se estivesse indo para uma importante reunião de negócios. Use o bom senso e vista-se com roupas adequadas aos ambientes que irá frequentar. 9. Óculos e caneta de primeira linha. Você não vai aceitar um convite para passear num belo iate em Angra dos Reis com óculos de sol comprados no Paraguai por 5 dólares, vai? Investir em óculos de boa marca, bonitos, leves e modernos, é valorizar sua imagem. E também não vá assinar um contrato milionário com uma caneta descartável de 50 centavos. Compre uma boa caneta para a vida toda, tipo um Mont Blanc, ou outra de boa marca. Esses objetos pessoais valorizam seu visual. Para se ter uma ideia do poder de uma boa caneta, em certa ocasião o governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, assinou um importante documento com uma reluzente mongla. Seu partido, o PT, não gostou da demonstração de status e passou um pito público no governador. Tchau! Tchau!